E aí meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Estou de volta, espero que esteja tudo bem, espero que todos estejam maravilhosos Voltei de viagem, olha, foi uma semana incrível, viu? Uma semana lá em Buenos Aires, só curtindo, aproveitando Tô aqui com o meu potinho, olha só gente Olha, a bandeira da Argentina, onde eu tomo meu chimarrão, meu chazinho Bonitinho, né? Ai, ai, enfim Lembranças de viagem, viagem recente, aquele saudosismo Aquela vontade de, nossa, voltar, né? Voltar naquele momento, naquele momento específico Voltar no momento que teve aquela emoção, aquela coisa boa Quem nunca, né? Quem nunca ficou nesse saudosismo? Quem nunca ficou com saudade de algo que tá logo ali Algo breve, que ainda não passou, mas que dá uma fervosidade na alma Eu espero que não seja a única Porque eu acredito que muitas pessoas já tenham passado por isso Tenham sentido essa sensação também Eu tenho quase certeza que muita coisa aconteceu Então vamos interagir aqui, ó Nosso momento, nosso momento da semana de ficar juntinho, pertinho, conversando E resolvendo os B.O.s, né? Resolvendo os B.O.s, falando Que aqui é pra gente falar E minha palma dá até forte Nossa, deu até um eco aqui Deu até eco, ó Tá forte o negócio, a força da nega Enfim, gente, olha Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa Que tá relacionado, viu? Relacionado a essa questão da saudade, do saudosismo Relacionado a momentos bons, a lembranças Mas e aí, Glei? Como lidar, viu? Como lidar com uma coisa que acontecia, que era bom? Como lidar com aquela questão de Cara, era muito bom, Glei Eu era feliz, eu queria aquilo pra minha vida Eu queria aquela pessoa pra minha vida E hoje eu não tenho mais Essa pessoa saiu da minha vida Essa situação não existe mais Esse sentimento de amor Esse sentimento bom que eu sentia Naquela situação e com aquela pessoa Não tem mais, não existe mais, Glei Como que eu lido com isso? Como que eu lido? Como eu aprendo a viver com algo que era bom Me fazia bem e agora não tá mais na minha vida? Esse é um dilema, viu? É um dilema É complicado porque remói muitas coisas Porque a gente não aceita, né? Que acabou A gente não aceita que é necessário colocar um ponto final Em situações, em relações, em pessoas A gente não aceita A gente quer viver A gente quer ter aquela sensação Aquela sensação boa que nós tínhamos Mas esse é o ponto Você está apegado à sensação que aquela pessoa E aquela situação te deu Quando você não consegue desapegar Quando você questiona Quando não é algo fácil É porque você está apegado àquela sensação Na maioria das vezes não é a pessoa Não é aquela pessoa Que de fato Nossa, eu amava aquela pessoa Então, nossa, Glei Eu queria tanto estar naquele lugar Eu queria tanto aquilo pra mim Uma situação específica Não importa o que seja Na maioria das vezes O que te faz ficar preso Não é a pessoa Não é a situação É a sensação do que eu te trazia Aquela sensação de acolhimento De amor De gostosura Por exemplo Eu acabei de voltar de viagem De Buenos Aires Eu estou morrendo de saudades Mas eu estou com saudade Da sensação que a Argentina me trouxe Aquela sensação A sensação de estar lá A sensação de estar naquelas ruas Passeando A sensação que eu senti Quando eu estava lá Isso me faz falta Mas não necessariamente Se você me perguntar Ah, Glei Você moraria na Argentina? Você moraria em Buenos Aires? Talvez não Talvez um tempo Uma temporada Mas não é uma cidade Que talvez eu incorporaria De nossa Eu amei A ponto de morar A ponto de deixar o Brasil E morar lá Não Mas é a sensação que eu tive Uma sensação muito boa E a mesma coisa você Quando nós colocamos na pauta Pessoas Relacionamentos Amizades Situações em geral É a mesma coisa Porque você sente falta Da sensação que aquilo te trazia Porque na sua cabeça era bom Na sua cabeça você sentia bem Aquilo te fazia bem E aí quando acaba Você olha para os lados E pensa Nossa, meu mundo caiu Cadê? Cadê aquela sensação boa? Cadê? Cadê aquele sentimento? Cadê? Aí você tende a colar Aquilo que foi quebrado E existia aqui um vínculo Com alguém Que foi quebrado Aí você não se aguenta Porque é difícil, né? Refazer a vida Respirar fundo Entender que Ok, acabou E aí você quer colar Você quer Juntar dois pontos Então que foi quebrado Acabou Acabou Não existe mais aquela amizade Não existe mais aquele amor Não existe mais aquele relacionamento Não existe mais aquela situação E agora você vai ter que aprender A lidar com essa falta Você precisa respirar fundo E entender que aquilo que era bom Não é mais Não existe mais E não depende só de você Acabou Não existe mais E aí você vai ter que se gerenciar Porque eu sei que era bom Eu sei que você tinha aquela sensação boa Nossa, mas eu tinha aquela pessoa Eu tinha aquele amigo Aquela amiga Nossa, mas de repente Sei lá, o emprego, né? Eu tinha aquele emprego Eu amava Você tinha Mas agora você não tem mais Você precisa aprender a lidar com isso Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a procurar aquela pessoa Aquele amigo Aquele amor Nas outras pessoas E aí você vai se relacionar Você vai fazer amizade Procurando aquela pessoa Procurando aquela pessoa Que te dava aquela sensação boa Aquela pessoa que te dava sensação boa Que te fazia feliz naquele momento Você vai começar a procurar ela em outras pessoas Sendo que você vai se frustrar Porque as pessoas não são iguais As pessoas são diferentes Cada relação Cada amizade É agregadora A sua maneira De acordo com as suas particularidades Então não cabe a você ficar procurando O jeito de uma pessoa em outras Você precisa entender que acabou Precisa entender que Ok, eu fui feliz Foi muito bom Mas acabou O futuro a Deus pertence O passado A gente releva Nós relevamos nossos acertos Nós relevamos nossos erros Quem não sabe fazer isso Precisa aprender Precisa aprender a relevar A entender que você deu o seu melhor A entender que você Foi entregue ali naquele momento Se não deu Não era pra ser Não dependia só de você Então sim O passado Nós relevamos O futuro A Deus pertence E o presente O presente é Eu quero continuar Tendo sensações boas Eu quero continuar Me sentindo bem Eu quero continuar bem Eu quero Eu tenho esse direito Eu mereço o melhor Mereço me sentir bem Logo Se aquela situação Se aquela situação que acabou Era boa E agora não existe mais E existe essa lacuna Existe essa falta na minha vida Eu vou preencher Eu vou preencher Não substituindo Não colocando outra pessoa no lugar Não achando que Nossa, então vou buscar pessoas parecidas Com aquela pessoa que estava na minha vida Não Mas eu vou preencher De mim Do meu amor próprio Da minha autoestima De atividades De coisas pra fazer Eu preciso conseguir me manter bem Eu preciso ficar bem Então sim Tem várias formas de ficar bem Se aquela pessoa que te fazia bem Não está mais na sua vida O que você vai esperar? Você vai colocar a dependência De você ficar bem Naquela pessoa que não está mais na sua vida E de fato ela não vai te fazer mais bem Ou você vai ter estratégia Pra pensar Ok, eu estava muito bem Gostava daquela pessoa Ela não está mais na minha vida Mas eu quero continuar Me sentindo bem Eu quero continuar tendo Essas boas sensações Então eu posso ficar presa Naquilo que acabou Naquilo que acabou A gente deixa ir Naquilo que acabou É ponto final É vida que segue E focar no presente O futuro a Deus pertence A gente não sabe o futuro O mundo dá voltas O mundo capota O mundo capota A gente não sabe Quem vai sair da nossa vida Quem vai entrar Enfim Mas o hoje é O hoje é Eu quero ficar bem Eu quero ficar bem Eu estou comprometida Com essa decisão Eu estou comprometida Em ficar bem Eu estou comprometida Em ficar bem E eu espero que Exista aí Mais aliados Pra gente se unir Nesse propósito De ficar bem De ficar bem Sabe De ser uma coisa gostosa Aquela sensação boa Que aquela pessoa te dava Você pode se dar Você pode encontrar Em outros afazeres Em outras atividades Não ficar preso Naquela dependência emocional Porque o que acabou Acabou mesmo Viu Acabou E não significa Que acabou Para sempre Mas acabou Esse é um fato Acabou Duas pessoas Ou mais pessoas Decidiram que acabou E aí quando um não quer Dois não brigam O outro não quer Outra quer Enfim Mas se uma parte falou Olha acabou Acabou E aí você vai ficar remoendo Não vai aceitar Você vai ficar triste Ai mas o que eu poderia fazer Mas sabe Ficar remoendo Não vai adiantar Não vai adiantar Então o foco é Ficar bem Custa o que custar Custa o que custar No sentido de Levar em consideração O seu sentimento Não passar por cima de você Leve em consideração Os seus sentimentos Aquilo que você está sentindo Aquilo que era bom Aquilo que Você sabe que preenche A sua alma Se preencha Se conheça Aproveita esse momento Para você refletir Para você desvaziar Para você fazer Uma limpeza energética E para você voltar com tudo Para que você entenda Que ok Foi bom Foi legal Eu me entreguei Mas não foi Não foi E não foi E não é E esse é o ponto Já foi Mas não é mais E aceite isso Aceite a realidade Como ela é E fique bem Esse é um recadinho Fique bem Eu sei que tem coisas Que mexem com a gente Tem coisas que é difícil De superar Mas para tudo nessa vida Tem remédio O tempo é o melhor remédio Então assim Respire fundo Mensagem aí Fresquinha Gle acabou de voltar de viagem Passeei Para quem não me segue No Instagram Me sigam no Instagram A gente posta lá A minha vida O meu dia a dia As coisas que eu faço Muitas pessoas Têm curiosidade sobre mim Falam que Ah Gle Você fala pouco de você Um dia eu vou fazer Um vídeo Sobre fatos sobre mim O que vocês quiserem saber Vocês podem comentar aqui Que eu faço vídeo Enfim Sugestão de temas Não importa Mas é um vídeo aí Frechinho para vocês Uma pessoa que está com saudade Que está com aquela nostalgia Que está com muito tempo Sem viajar Estava muito tempo Sem viajar Gente Muito tempo Esse negócio da pandemia Atrasou os meus planos Eu estava com uma viagem marcada Antes da pandemia começar E aí eu tive que cancelar tudo E agora eu voltei a viajar Quando eu estive ali Entrei naquele avião Falei Gente eu estou viva Que que é isso Estou vivíssima Estou ótima Eu estou bem E eu vou continuar bem Porque é isso Eu decido ficar bem Custa o que custar Doa quem doer Eu estou bem E eu quero que você fique bem também E não se sinta ofendido Não acha que Nossa Parece que é soberba Não Não é querer Ser mais que os outros Não é nada disso Passar por cima das pessoas Não é nada disso Mas você entender Cara você tem que estar bem Você tem que estar bem criatura Eu dou vontade agora De entrar nesse celular aí Entrar nessa câmera E falar contigo Ei Você tem que estar bem Você tem que estar bem E estar bem É a base de tudo Para ter saúde Para ter abundância Positividade Boas energias Você tem que estar bem com você Tudo começa com você Então Fique bem Fique bem E entenda que as coisas Elas acontecem E se saiu da tua vida Saiu E se ela está na sua vida Entrou Aí O fluxo da vida Entra e sai Enfim Depende de várias coisas Mas Se não está na sua vida Mas Eu sei que era bom Era gostoso Mas não está mais na sua vida Você vai ter que deixar Você vai ter que deixar E focar em ficar bem Pare de ficar vendo Pare de ficar stalkeando Pare de ficar Ruminando uma coisa Que agora não tem jeito Não tem solução Aí você vai ficar o que? Triste? Mal? Aí é louvável, né? Aí vem muita gente falar Nossa, eu falo Não está tão triste Está mal Tadinho dela Aí quando a pessoa fala Não, porque eu estou bem Eu estou ótima As pessoas acham que é soberba Então é legal eu bater palma Tadinho A pessoa está triste A pessoa está mal Não Não é louvável Não é para bater palma A gente vai acolher A gente vai colocar a pessoa para cima Vai dar cola Vai dar carinho Atenção Para a pessoa ficar bem Nós vamos ceder o nosso ouvido Mas Esse é o resultado final Você precisa ficar bem Você pode se enxorar Você pode se enx lamentar Mas Você precisa ficar bem Você precisa ficar bem Esse deve ser o resultado final O processo pode ser doloroso Mas no final você tem que estar bem Você tem que estar bem E se colocar à disposição Para ficar bem Está certo? Está certo, hein? Então é isso Fique bem Maravilhoso Maravilhosa Vocês são incríveis Moram no meu coração Nunca se culpem por estar bem Porque estar bem Essa é a meta Essa é a meta Ficar sempre bem Está certo? Um beijo para vocês Fiquem na paz E até a próxima Tchau, tchau Tchau